Chegamos A vista do Papa Ainda não chegou Mas daqui a pouquinho vai passar Deus não é O Pai Deus é Deus é o Pai Deus é o Pai Olha como isso está de gente O Pai Agora já está lotado Ainda falta uma hora Engraça 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 A Banda de Música Católica Mundial Se apresentando na Jornada Mundial da Juventude E agora nós temos A bandeira aí de tudo que é Pai Yes Be free of my God Come on Everybody up here Everybody up here Come on Everybody up here Come on Sem flash Sem flash Não Não sei Não sei Como é que eu acho que isso acontece Não sei Como é que está aí cheio aqui Ecuador Amor Lui se avicina Amor 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 Obrigado.